Salve, salve, rapaziada! Eu, Mervo, de LMC. Peguem a visão. Saiu um som aqui no canal? Outra dimensão. Psicho. Mundo de plástico. Participação, Adriano. Clipe oficial. Eu quero ver como é que tá esse bagulho aqui. Pé, ele deu, rapaziada. Foi. Ah, 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 yeah. Esses laços de gravata me sufoca. Cuidado com seus laços de amizade. Pode ser o mesmo laço que te foca. Rataria, apresornecimento e cobra. Ei, patrão, que história triste de trabalho. Dizendo que isso é pra caralho. Não valorizo ser funcionário. Não é medo, salário. Te elogia pela frente. E pelas costas te chamar de otário. Quando menos se espera, te descarta. Tipo o antroduto, mas nem temos código de barra. Robotizados. Fique era de Fultron. Enlatados. Desde a primeira contração. Como seria esse padrão que a mídia proporciona? Mas pro pobre favelado não funciona. Dizem como o Vivian que vamos vestir o que temos que ter. Mas, pera aí, eu não tenho que ser que nem você. A arte da copia se tornou normal. A procura da diferença, todo mundo tá igual. Tipo o EconoHap. Às vezes tem vários fones. Minha maldade tá e o dia bem sujo. A mente consome. Tá difícil de ter, mas vão perceber que dinheiro não se come. Preconceituoso fala que tá grande marginal. Mas ele sabe que sua filha tem perto da genital. E eu sei. Seu conceito de felicidade não é mesmo que o meu. Tu vida do seu, que eu cuido do meu. Quem cuida de si mesmo nunca se perdeu. Somos gladiadores desse novo poliseu. Levando esse povo de babaca tomando. E sou de moral de um viciado. Em cachaça quer me dar. E sou de moral mais que moral. Se a sua moral não vale nem o real. Andando no presente com pessoas do passado. Que pensam no futuro e vivem atrasados. E eu totalmente largado. Se impressionaram quando descobriram que eu sou educado. Jugo livros pela capa, raios estampados na cara. Enquanto me abordaram e não acharam nada. Em cada coração tem um segredo por trás. Que por fora é tipo Brad Pitt, tipo Gretu Barrabás. Batramada Brasil me diz que ela ama. Cerebros petrificados e a maldade me chama. Gelados secos, assistem quantos corações ilusões. Sociedade segue, enxerga só sensões. Acorde cedo, despertado, só despertado. Viver por dinheiro e não possuir seu devido valor. É assim, o tempo passa e eu mais ansinza. Corações são de papel e já se encontram em cinzas. Meu alibis pernil, meu carma é egos doentios. Estou calafrio, sempre me calo. Vendo esse céu ali, o mundo de plástico. Estou apto, o que vier preso nesse plano carnal. E tentando habitar na fé, sou o estrago dos meus princípios em tempo irreal. Vou ver a negra da sociedade, o sentido é literal. Reviro, vivi e a vida vai cobrar você nesse maldito mundo. Que até quem não deve tem um porquê de temer. Foda quando sua aparência altera os seus princípios. Restroga as listas, desgraça é o profício. Grossa a terrena fundida por nós, sinto estrago. Corpos vagos, corpos vários, trabalhadores malvados. Improud, itinerário, ódio, vá, sabor e se aço. É foda aqui, a merda da rotina, mata o acaso. Perdidos em falsas éticas, épocas métricas. Espiras, réplicas, malditas mentes céticas. Trafego intenso, é tenso e eu não me contento. Causar engarrafamento até nos pensamentos. Caralho. Gostei. Máximo respeito, papo reto. Caralho, gastaram. Rapaziada, outra dimensão, nome do canal, tá ligado? Ficício, traço. Mundo de plástico, nome do som. Parte, Adriano. Clube oficial, primeiro link da descrição. Beijão, som, tá ligado? Escutem o som. Escutem mesmo, tá ligado? Guardem. Só o Pantilano embolado, gostei muito. Máximo respeito, é realidade, rapaziada. Tei! Tchau.